E muita gente acha que para estudar informática, você precisa ficar no computador, não precisa. Você consegue gabaritar uma prova de informática sem nunca ter colocado a mão em um mouse. Opa! A cobrança é teórica. Exato, porque é tudo teórico. Não é prático, né? É tudo teórico, entendeu? Como é que a gente estuda? Eu sempre crio, quando eu começo uma turma, o caderninho da informática. Antigamente, eu mandava esse caderninho por e-mail. Eu deixava na área do aluno do Supremo esse caderninho. Eu digitava no Word e deixava. Eu passei a perceber que os alunos imprimem e depois nem olham. Então, eu falei, gente, eu vou puxar a orelha de todo mundo. Todo mundo tem que anotar. Aí o aluno falou comigo, pô, mas anotar informática? Eu falei, cara, da mesma forma que você anota português, da mesma forma que você anota direito. Você vai anotar e você vai tratar com o mesmo respeito que você trata as outras. Perfeito. Cara, usar computador, para mim, sinceramente, não funciona. Porque você começa... Como é que você vai estudar? Você vai abrir o Word e aí? Você vai ficar clicando? Você está conhecendo o programa, mas você não está memorizando nada. Não é muito melhor você, por exemplo, pegar uma postila e anotar, ou assistir na aula. Você está assistindo na aula e anotando. Ó, o Pablo falou que no menu arquivo tem o comando novo, abrir. Aí você vai fazendo o seu resumo, cara. Igual você faz com direito. O estudo da informática, ele é super analógico. O único meio digital que você vai usar é o computador para assistir a aula. Ou ouvir um podcast, por exemplo. Assim eu penso, né? E, na verdade, cara, a gente já sabe como que o Word é cobrado. A gente já sabe como que o Excel é cobrado. Então, a gente vai direcionando os alunos para aquilo ali.